Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Como vocês viram aí no título, hoje eu e o Eder vamos dar uma repaginada na sala. Depois eu vou decorar juntinho com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho. Você que passou e não é inscrito, já se inscreve, tem um botãozinho aqui embaixo. Vem fazer parte dessa família de bonitas e bonitos que cresce a cada dia mais. E com fé em Deus, rumo aos 500 mil. Agora chega de falar e vem comigo conferir. Tão bonitas, né? Vou mostrar pra vocês a situação do papel de parede. O maridão tá aqui, ó. Olá, bonita, tudo bem? Quem acompanhou a gente viu que a primeira coisa que a gente colocou aqui na casa nova foi o papel de parede. Então assim que passou a massa corrida, o Eder já aproveitou, a gente já aplicou. Tem até o vídeo aqui no canal ensinando até a outra ali, ó. Já tá começando a ficar rebelde. E aí, gente, ficou muito bonito assim. Mas quando eu mostro de perto, ó, tá vendo, ó? Ele tá todo manchado. Porque tinha muito sol na parede, batia muito sol. Aí, ó, manchou. Essa cortina foi colocada recentemente. Logo quando a gente mudou, acho que tinha um mês, que a gente mudou pra casa nova, né? A gente colocou a cortina. E aí, batia um sol bem forte aqui e acabou danificando o papel. Depois pintou a sala e não teve muito cuidado, né? Quem pintou. E aí, ó, estragou ele aqui. Aqui também, ó, ele tem um negocinho furado. Aqui, ó. Ai, gente. Ó, gente, desse lado aqui, ó, tá bem feio. Aqui, ó, tem uma mancha. Acho que caiu alguma coisa. Aí foram limpar. E acabou danificando. Então, hoje é a última vez que vocês vão ver esse papel aqui nessa parede. Ele é lindo, gente. É de uma ótima qualidade, mas tem que ter cuidado. Quando você for colocar papel de parede na sua casa, a parede não pode pegar muito sol, não pode ter umidade, porque acaba danificando. E aí a gente vai colocar umas prateleiras aqui bem lindonas também. O Éder comprou, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Meu meu tomou banho hoje. Tá com uma chuquinha chique, ó. Alô, bonitas, hoje eu tô com uma chuquinha bonitinha, parecendo de noiva, de debutante. Debutante não, dama de honra. Hoje eu tô de dama de honra. É a outra aqui. Não pode abaixar que ela já pensa que é colo. Que vai dar um colinho pra ela. Tu fica só de olho, né, né, bagunça. Eu tô meio afogado, né. Agora eu tenho duas barraqueiras em casa. Hoje o Éder foi lá na Telha Norte e comprou as prateleiras. Olha, ele comprou dessa marca aqui, ó. Decore. Essa daqui tem R$1,20, que é prateleira pra colocar quadros, né. Mas você pode colocar enfeite também. A gente vai colocar ali em cima do sofá. E essa daqui foi R$33. Precinho muito bom, gente. Eu pensei que ia ser mais caro quando eu inventei, né, de fazer decoração com prateleiras. E essa daqui foi R$22. Ó, essa daqui é de 60cm. Aí eu vou colocar uma maior e a outra menor. Bem legal, ó. Tipo assim, tá vendo? Colocar quadros, vazinhos, pota-retrato, flores, bolinha aqui, ó. E aí, aqui tá os quadrinhos que eu compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas. Tem tudo aqui no canal já. Vou deixar na descrição. Vai ficar bem bonito, gente, nas prateleiras. E agora, bora ela arrancar o papel. Olha a coragem. Pra arrancar o papel. Com a filinha aqui, ó. E a outra aqui, ó. Só de boa. Todo mundo pergunta se meu porcelanato tá manchado. Gente, não é mancha. Que quando eu ligo o lustre aqui, ó. É, fica a sombra dos cristais. Aí parece mancha, parece mesmo, ó. Que tá com a mancha preta. Vai, Adibora. Vão na massa. Dormiu? Ah, você dormiu, mamãe. Dormiu? Olha, você tão lindinha. Tão lindinha. Olha o meu com o recalque. Vou dar os olhadinhos lá. Tá de recalque. Tem a princesa da mãe. A princesa mais linda da minha casa. Mais linda. Mais linda. Olha essa franja dela. Olha só. Fui tentar cortar aqui pra ficar bonitinho o zóio dela. Ficou igual uma babuína. Deixa eu mostrar. Mas ficou bonitinho. Sobrou um filhinho aqui ainda. Ficou igual uma babuína. Olha só. Tchau. Se inscreva no canal. E aí, bonitas, olha só. Vai ter que dar alguns reparos na parede, porque conforme puxou, arrancou um pouco da massa corrida, tá vendo? E aqui, ó, tá no reboco. Vai ter que passar um pouquinho de massa corrida, lixar aqui também, ó. Tá, tá, ó, aqui também. Nossa, aqui não estão no arrancar o papel não, ó. Furaram a parede mesmo, olha só, era aquela parte que tava o coiso. Eu acho que deixaram cair alguma coisa aqui, deve ter sido a escada. E aí, gente, vai ser um tom mais escuro, tá? A minha sala é esse cinza aqui, ó, é o cinza crômio. E aí, a gente vai passar o cinza online, é o cinza mais escuro pra dar destaque. Música Passar a massa corrida, né, nos buraquinhos que ficou, quando a gente arrancou o papel de parede. E aí, vai esperar secar, né, gente? Talvez só amanhã a gente vai poder entrar com a pintura. Enquanto isso, nós vamos jantar. Então, eu fiz um yakisoba bem gostoso. Tem receita aqui no canal, mas se vocês quiserem, eu gravo de novo pra vocês. É só comentar aqui. Então, bora lá. Estão bonitas, agora nós vamos jantar. Meio hora do dia. Do dia ou da noite? Da noite, é muito fácil. Aí, eu já limpei ali a baguncinha, coloquei o sofá daquele jeito, porque eu tava pensando em uma ideia ali, que depois no cantinho, ó, eu quero colocar uma plantinha. Aí, eu deixei o sofá mais pra cá. Então, ó, tem uma mesinha aqui posta, bonitinha. Yakisoba, que delícia. Já tem receita no canal. Suquinho de polpa de morango. Aí, eu coloquei esse supply da Enfeitiçoa Mesa. Aqui, ó, o guardanapo de tecido também. Coloquei esse vasinho bonitinho. Essa jarra linda, gente, que já ganhou o meu coração da Presentes Criativos. Lá no Instagram deles tem muitas coisinhas lindas. Eu vou deixar aqui na descrição. E aqui, ó, do maridão. O maridão tem mais que ele tem a fome do leão. Fase de crescimento. Crescimento suslado. E é listo, né, amor? De carne e frango. Isso, de carne e frango. E é gomis. Tá o pichinho, tá bom pra caramba. Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem? Agora vamos pintar a parede. Aqui, como vocês podem ver, já lixei já tudo certinho. Tá no ponto já de receber a tinta. Então, bora lá. Agora eu vou passar o esparadrapo aqui no canto, né, pra separar a tinta, né, da tonalidade que a Sabrina escolheu. Tô passando a vassoura só pra tirar a poeira, né? E aí, acho. E aí, tрядha. Pasou umas lheio, dois rénechirei. Pasou apenas tem uma зас tear na sorazada só. E assim, tá bom pra já. O que você se sente? Vamos lá. E aí gente, ó, a gente esperou secar e agora é a segunda de mão. E tá bonita a cor, hein, ó. Olha a diferença, tá vendo? Dali pro cinza vai ficar chique essa parede. É diferenciada. É. Muito boa essa tinta, ela é fosca. E as partes que o rolo não alcança? Vai de pincel. Passe o pincelzinho. Maridão, ó, sanativa. Tá profício, hein. Vai. Muito bem, né. A parede foi finalizada e sobrou, ó. Essa quantidade, meia latinha de tinta. Então dá pra aproveitar e pintar outro cômodo aqui da casa. Cinza online. E essa tinta, ela foi feita lá na hora. Eu escolhi da paleta de cores lá da tinta São Miguel. Então tem cupomzinho de desconto pras bonitas e pros bonitos também que querem reformar, repaginar a casa. Tem vários endereços. Tem em Santos, na Senador Feijó, Guarujá, na rua Puglise, na Praia Grande, São Vicente, Vicente de Carvalho, São Vicente Ana Fegaspar. E o cupom de desconto, gente, é pra todas as lojas. Então se você mora perto de alguma loja tinta São Miguel, corre lá e fala que é inscrita da casinha da Sabrina pra garantir o cupom. Eu gostei muito da tinta. Ela não escorreu. Secou rápido. Aqui fala, ó. Nova fórmula, mais cobertura. É metalatex, fosco perfeito, super lavável. Cores que não desbotam, sem cheiro. Acrílica premium pra exterior e interior. E cada latinha tem 800ml. Então pessoal, o parede agora que está sequinho, agora vamos instalar as prateleiras. Já fizemos as marcações aqui, né, Muta? É, mais ou menos onde a gente vai querer. Nessa altura, vamos fazer os quatro furos pra instalar a prateleira. Bora lá. Tchau. Tchau. Então gente, agora eu terminei de fazer minha parte. Ficou instalada as prateleiras. Foi até bom que a Sabrina tirou o papel de parede que vai encher agora das suas fofuras. E é isso aí. Ficou show de bola, né, amor? Agora vai mostrar pra as bonitas como ficou. É, gente. Agora é a parte da decoração. Porque com o papel de parede ia ficar... Muito tchan. Muito tchan. É cheia das informações. Ficou legal a parede assim, ficou bonita. Combinou bastante com a santa aqui, com o outro lado da parede. Fiz a clarinha. Agora é a caça-verde, hein. Tchau, tchau. Beijão. Fiquei com Deus. Gente, voltei. Eu deixei pra decorar hoje as prateleiras. Porque ontem a gente terminou um pouquinho tarde. Daí fomos dormir. Então hoje eu vou decorar, ó, tudinho com vocês. Vai ficar muito lindo. Vou colocar os quadrinhos que eu já mostrei. E aí eu vou deixar na descrição os vídeos de comprinhas, tá? Pra quem se interessar, gostar dos quadrinhos e quiser comprar. Vou deixar aqui. E eu falei a loja. Então bora lá. Bom, aqui estão os quadrinhos. Aí eu vou tirar o plástico, né. Daí eu separei essas lindezas aqui, ó. Pra colocar, né. Eu vou colocar esse cacto bem bonito. E esse abacaxi rose gold com filhinho aqui, ó. E esse abacaxi rose gold com filhinho aqui. E esse abacaxi rose gold com filhinho aqui. No matter who I try to love It's always you I'm thinking of No matter what I do I'm still gonna be dreaming of you Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Que lindeza. Ficou muito lindo os quadrinhos. E aí quando eu vim na loja eu já imaginei, né. A decoração. E eu gostei muito do sofá nessa parede. Então, graças a Deus, tá tudo dando certo. Então, ó. Ficou boas energias com a costela de Adão. O flamingo. Esse gratidão. Acho que é uma palmeira isso daqui. Ali em cima, ó. Outro. Aqui o abacaxi. E ali, ó. Siga o seu coração. Com o cacto. Se você gostou dessa decoração e quer saber aonde eu me inspirei, né, gente. Eu tenho o Pinterest. Que é um aplicativo. Um site, né, gente. Pra inspiração. E lá tem decoração. Uma mais linda que a outra. E eu fico lá puçando, né, gente. E tenho várias inspirações. Eu vou deixar aqui também o meu Pinterest. Se você quiser me acompanhar por lá também. Tem várias inspirações pra vocês. Ajeitei o tapete. Arrumei o sofá. Que é as furacãozinhas aqui, ó. A mini furacão. Eita. Tá nervosa. Não gostou que eu tinha medo de furacão? Não? E aí, ó. Ficou bonito, gente. Ó, o sofá. Deixei assim. Coloquei o cacto aqui. Mas é provisório. Eu quero colocar uma planta alta. Bem legal também. Mas por enquanto vai ficar assim. E ficou a fita aqui, tá vendo? Aí eu vou deixar pro Ed arrancar. Ele vai chegar do serviço e tira. Porque eu fiquei com medo de puxar e estragar, né, a pintura do maridão. Aí depois ele tira. Então, como eu falei, o cacto ficou aqui por enquanto. Mas eu quero colocar uma planta alta bem bonita. Aí aqui forrei a mantinha no sofá. Que eu gosto muito de mantinha no sofá. Com as almofadas. Da Home Decor. Essa daqui é da New Chic. E aí ficou bem bonito, gente. Ó. De longe. Ó. E aqui as minhas poltronas, né. Quem me acompanha no canal tá cansado de ver, né, gente. Gosto muito delas. Coloca esses pelegos também. Aí vocês perguntam onde eu comprei essas poltronas. Eu já tinha até compartilhado no vídeo de comprinhas. Mas eu comprei no site do Magazine Luiza. Vem certinho, gente. Aí você só monta o pé. Muito boa. As poltroninhas é a poltrona pé-palito. Quem me acompanha no Instagram viu que eu mudei a sala de lugar. Coloquei a mesa ali perto da mureta. Gente, ficou lindo. Eu gostei muito da composição da sala daquele jeito. Porém, quando foi no outro dia de manhã, eu tava tomando café. Fui procurar a Mel. Cadê a Mel? Quando eu olhei, a Mel subiu na cadeira. Então ela ficou em pé na cadeira e olhando aqui embaixo. Aí eu falei, essa cachorra vai acontecer um acidente. Então... Aí ela olhou pra mim. Aí ficou desconfiada. Desceu. Aí na mesma hora, gente. Eu já mudei e coloquei a mesa lá de novo. Porque já pensou ela olhar aqui, ó. E por um acaso desequilibrar, ó. Cair na escada. Deus me livre dessa hora. Então, coloquei a mesa lá onde tava mesmo. E vai ficar lá. Até se tiver uma criança, né. Futuramente. Aí fica perigoso. Eu deixei assim mesmo, né. A mesa aqui, onde tava. Só coloquei três cadeiras. Não deixei mais as cadeiras nas pontas. Ali eu deixei o buffet. Mas eu não sei se ainda vai ficar ali. Hoje o rapaz vai vir medir a parede. Porque já vão começar a fazer o painel. E aí não sei, gente. Porque ficou bem legal, ó. O espaço aqui. Depois eu vou decidir. Quando chegar o painel. Muitos comentários falaram. Sabrina, quando chegar o painel. Aí que você vai estar com a sala completa. E você vai decidir onde você coloca esse buffet. Tu só apronta, né, Fogadinha. Tu apronta e tu tá ensinando a aprendiz. A aprendiz a bagunçar contigo, né. Tudo que ela faz, a Pituca imita. Fala, oi aprendiz de bagunceira. Tudo bem? Ó. Pituca. Pitu. Que que tu tá fazendo, Pitu? Alô, bonitinhas. Eu sou tão lindinha. Tá crescendo mais um pouquinho. Minha orelha já levantou. Coisa linda. E a outra aqui embaixo, né. Dá tchau pras bonitas. Fala tchau, bonitas. Sou muito bom estar com vocês. No vídeo de hoje. Por enquanto, né, gente. A visão da minha sala é essa. E é bom que a gente pode sempre ir mudando. Os quadros na prateleira. Na prateleira. Na prateleira é bom. Que dá pra mudar a decoração. Quando quer. Se colasse na parede. No caso, eu não ia pregar com prega. Eu ia colocar com fita 3M. Aí ia ser mais difícil, né, gente. De mudar a decoração. Aqui é bem fácil. E aí eu lembrei que uma bonita comentou. Que conforme, né, gente. Vai mudando as tendências. A gente vai mudando a decoração. E não fica preso. É uma coisa só. É sempre bom inovar. E a parede, né, gente. Nem se fala. Perfeita essa cor. Eu amei. O cinza online. O rapaz lá da tinta São Miguel. Foi super atencioso comigo. Ele que me indicou essa cor. Eu falei, ó. Eu tenho um papel de parede. Que eu tô querendo arrancar. E aí eu quero dar um destaque na minha sala. A minha sala já tem o cinza crômio. Qual cor você indica? Que ele falou. Cinza online. Pode pintar. Que eu super indico pra você. Vai ficar lindo. E, gente, eu amei. Confesso a vocês que na hora que o Eder tava arrancando o papel de parede. Deu um aperto no meu coração. Eu fiquei com um pouco de medo. Falei, ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Porque o papel de parede também era muito bonito. Porém, ele tava um pouco danificado, né, gente. Mas ficou muito linda. A textura da tinta é muito boa. Olha só a diferença da cor, ó. Deu um destaque maravilhoso. E eu amei. Então, minhas bonitas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aventa aqui o que vocês acharam dessa mudança na nossa sala. E já deixa aí aquele likezinho que é ótimo pra divulgação do canal. Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.